O Cazuza foi um dos grandes nomes do rock nacional. Queira você ou não, sua fase no Barão Vermelho é considerada a clássica e, por que não, a melhor que passou pela banda. Em sua carreira solo, lançou diversos sucessos que posteriormente acabou sendo tocados pelo próprio Barão Vermelho, já que sua parceria de composições com o Frejá nunca se desfez, mesmo após sua saída da banda. Bom, confira neste vídeo os discos lançados pelo Cazuza, tanto no Barão e em sua carreira solo, em mais um Descomentando aqui no canal Vlog Rock. Salve, salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando. Hoje iremos trazer e Descomentar a discografia do Cazuza, que se inicia no Barão Vermelho e segue em sua carreira solo a partir de 1985 até o seu falecimento em julho de 1990. O Barão Vermelho foi fundado em 1981. A banda Barão Vermelho, fundada no Rio de Janeiro em 1981, tem como seu estilo rock e confusões que passam por vários ritmos como blues. O primeiro álbum da vida de Cazuza foi com o Barão Vermelho. O intitulado álbum foi lançado em 1982. O primeiro álbum do Barão, ainda que não tenha apresentado a época de seu lançamento bons números de vendagem e uma recepção 100% da crítica, pode ser visto hoje como um disco dotado de um quê? De poesia. Porque canções como Down e Mim... Rock geral E todo o amor que houver nessa vida comprova essa premissa. Este é um passo essencial para o início da carreira da banda. Um excelente álbum. Em 1983, foi lançado Barão Vermelho 2. Neste segundo trabalho, a banda apostou na fórmula do disco de estreia e propiciou a construção de um cenário similar ao registro anterior. Destaque para a canção Pro Dia Nascer Feliz. Esta canção representa o pilar fundamental deste disco, que contou pela primeira vez com as contribuições de Peninha para a repercussão. Mas é em 1984 que o Barão Vermelho lança um de seus melhores discos. O terceiro álbum se chama Maior Abandonado. O Maior Abandonado é uma espécie de divisor de águas na carreira do Barão, recheado de canções inteligentes e fundamentais, acompanhadas de uma sonoridade seguramente marcante. O disco apresenta diversas canções, que se tornaram hits. Além de Maior Abandonado, canções como Pepe Support, da retina mágoa, a luz confusa, onde tudo é nada. Bete balanço. Um tudo não cansa, bate balanço, meu amor. Me avive quando for a hora. Porque a gente é assim. Menos me encorre, mais não me machique assim. São grandes hits. Indispensáveis nos shows daquela época, este também é um álbum especial, pois é o último com a formação original da banda e com o Cazuza nos vocais. Porque após o lançamento deste álbum e de uma série de shows para divulgação, em 1985 Cazuza decide deixar a banda para alcançar um voo sozinho, para seguir a carreira solo. Cazuza queria levar para a sonoridade do Barão Vermelho, MPB, Bossa Nova, misturar ritmos. Frejá não concordava com isso. Segundo Frejá, Barão Vermelho era uma banda de rock'n'roll e que eles tocariam apenas rock'n'roll. Cazuza ficou descontente e acabou indo para a carreira solo para fazer misturas, para misturar o rock ali com MPB, com Bossa Nova, com ritmos brasileiros. E foi assim que em novembro de 1985, em meio às gravações do quarto álbum do Barão Vermelho, O Declare a Guerra, Cazuza decidiu sair da banda alegando ele próprio ser muito egoísta para dividir a atenção e os palcos. Uma semana depois, Cazuza foi internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, para ser tratado de uma pneumonia. Ali já eram os primeiros sintomas da AIDS, que todo mundo sabe que o Cazuza demorou anos para poder falar a público que estava com AIDS. E em novembro do mesmo ano, foi lançado O Exagerado. O disco foi produzido por Nico Rezende. E dentre as músicas das quais Cazuza originalmente compôs para o álbum do Barão, haviam a faixa título, coescrita com Leone e descrita por Cazuza como sua composição mais autobiográfica. A balada de um vagabundo, escrita pelo poeta Wallace Salomão, descrevendo um fim de semana que passou com Cazuza na Bahia. Mal Nenhum Mal Nenhum Teve colaboração de Lobão Além de Só as Mães São Felizes O disco é sensacional Eu particularmente adoro a canção medieval 2 Mal Nenhum Temos também Codinômio Beija-Flor 10 músicas, 36 minutos de duração Excelente álbum Entre os meus inimigos Beija-Flor Na sequência temos o disco Só se Fora 2, que é o segundo álbum solo do Cazuza, que foi lançado em março de 1987. Este segundo álbum inclui o hit O Nosso Amor A Gente Inventa Só se Fora 2 teve a vendagem de 600 mil cópias Mesmo não tendo a mesma divulgação dos outros álbuns Em entrevistas sobre o álbum na época, Cazuza dizia O disco Só se Fora 2 me permitiu usar uma coisa não rock'n'roll Eu tenho esse lado de cantor de churrascaria Nesse disco Cazuza experimentou parcerias distintas Tendo em vista que muito das bases das músicas foram feitas Juntos com a sua banda de apoio Realmente é um grande disco Cazuza mandou muito bem neste álbum No ano seguinte, 1988, Cazuza lança seu terceiro disco solo Estamos falando do álbum Ideologia Que trata de um disco conceitual E também considerado seu primeiro E até então melhor álbum de estúdio E ganhou o prêmio Sharp de melhor álbum do ano Em 1988 É considerado um de seus melhores álbuns E nele Cazuza fala sobre sua relação com a AIDS e com a morte A capa do álbum na época causou certa polêmica Pois misturava Suásticas e Estrela de Davi O disco também se destacou pela canção Faz parte do meu show Com arranjos de Bossa Nova Tendo acompanhamento orquestral Eu particularmente não gosto dessa música Mas ela é um hit A canção de abertura É que dá título ao disco Ideologia Foi eleita pela revista Rolling Stone Como a 83ª melhor canção brasileira E é uma canção que soa atual até os dias de hoje É muito bacana ouvir essa canção Sobre Cazuza Na época de ideologia A AIDS, doença da qual ele sofria desde 1985 Volta a se manifestar em outubro de 1987 Cazuza é internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro Para se tratar de uma nova pneumonia Logo depois ele foi procurar tratamento nos Estados Unidos Ao voltar ao Brasil No começo de dezembro de 1987 Depois de dois meses de tratamento em Boston Cazuza inicia as gravações deste excelente álbum Ideologia Entre as faixas Destaca-se como sucessos As canções Brasil, Ideologia Faz parte do meu show Ideologia é a faixa título do álbum E foi composta pela aclamada parceria de Roberto Freire e Cazuza Eles continuaram com parceria ali nas composições É junto a exagerado e o tempo não para Uma das músicas de maior sucesso do cantor Ideologia Foi uma das primeiras letras escritas por Cazuza Após ter descoberto o sessor positivo O que mostra no verso O meu prazer agora é risco de vida Já o hit Brasil foi composta por Cazuza Em parceria com Nilo Romero E Jorge Israel do Kid Abelha Ganhou o prêmio Sharp de melhor canção É considerada uma declaração de amor ao país No mesmo ano de seu lançamento A canção foi gravada por Gal Costa Numa versão mesclando samba rock Essa versão da Gal Costa Foi incluída como tema de abertura da novela Vale Tudo Da Rede Globo Cazuza afirmou que escreveu Brasil Após uma inveja criativa Que sentiu ao ouvir Que país é este? Da Legião Urbana E faz parte do meu show Foi composta por Cazuza Em parceria com Renato Ladeira E destaca-se na obra de Cazuza Por ter um arranjo De bossa nova Apesar de ser mais lembrada Com Cazuza Ela foi originalmente gravada Pelo grupo Erva Doce Com um arranjo rock E algumas mudanças na letra Sobre a capa do disco É uma foto tirada por Flávio Kukler De uma instalação artística de Barrão Que reuniu objetos Que ele encontrou após uma Chuvarada na praia de São Conrado E ilustrações Representando ideologias E chegamos ao ano de 1989 Cazuza lança o seu primeiro disco ao vivo Contendo dez faixas Dessas dez faixas Duas canções inéditas Estamos falando de O Tempo Não Para É o quarto álbum solo do Cazuza Sendo o último registro ao vivo do cantor Primeiro e único registro ao vivo Além de sua carreira solo Enquanto ele estava vivo Este concerto foi gravado Durante a turnê do álbum Ideologia Nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 1988 No Canecão, no Rio de Janeiro O show foi dirigido por Neymato Grosso Este show acabou ganhando um especial Lá na Rede Globo Neymato Grosso Cantor e amigo de Cazuza E conta com os sucessos De toda a carreira solo E da carreira com o Barão Também além de duas releituras De outros cantores Vida Louca Originalmente lançada por Lobão No álbum Vida Bandida de 87 E o tempo não para Originalmente lançada pela banda Hanoi Hanoi No álbum Fanzine de 1988 O tempo não para Em específico foi composta por Cazuza Em parceria com Arnaldo Brandão Baixista e vocalista do Hanoi Hanoi É junto a exagerado Ideologia Uma das canções de maior sucesso do cantor O verso Mas se você achar que eu estou derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados É uma alfinetada na mídia Já que lidava como morto Ideias não correspondem aos fatos O tempo não para E a discografia do Cazuza Compreende em quatro álbuns de estúdio Um álbum ao vivo Dois álbuns póstumos Dezenove álbuns de compilação Box set Um álbum de remix Sete álbuns tributo O último trabalho de estúdio de Cazuza Foi lançado em 1989 É o Burguesia É um disco duplo São vinte canções As dez primeiras canções Traz O lado mais rock de Cazuza No LP2 As outras dez canções Traz o lado mais MPB e Bossa Nova Cazuza sempre quis fletar Para esse lado da MPB e da Bossa Nova E foi ali No álbum Burguesia Que ele conseguiu realizar este sonho Com a avançada doença Cazuza descobriu que Todo o tempo que ainda Lhe restava de vida Ele aproveitou para escrever O maior número possível de canções E a Kassia Ehler Teve a honra de gravar Diversas canções Diversas músicas Onde Cazuza Escreveu Era grande amigo ali Da Kassia Ehler Então Burguesia Marca despedida em vida Do Cazuza Com um disco de vinte faixas Onde tem rock Onde tem MPB E onde tem Bossa Nova Infelizmente Em julho de 1990 O Cazuza faleceu Em decorrência Do vírus da AIDS Um ano depois Do seu falecimento Em 1991 Foi lançado O disco Por aí E reúne sobras De estúdio Isso mesmo Canções que não entraram Nos seus discos solos Que estavam ali gravadas Foram compiladas E foi lançado Nesse disco Por aí Foi o último trabalho Inédito De Cazuza Em 2005 Foi lançado Um disco ao vivo Tendo uma apresentação Durante a turnê Do Alba Ideologia Gravado em Ipanema No antigo Canecão Um disco ao vivo Bem interessante E é isso meus amigos Cazuza até hoje Suas canções Suas letras Suas poesias Ainda soam Atual Suas críticas também E uma legião de fãs Não esqueceu Já fazem 31 anos Que Cazuza partiu E o Descomentando Trouxe O primeiro Descomentando Nacional Falando um pouco E até um pouco mais Da carreira do Cazuza Com Barão E em carreira solo Descomentando Os seus discos Em prévio Descomentando Trará outros nomes Do nosso rock nacional Para a gente Descomentar a discografia Curta o vídeo Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Todas as quintas Às 19 horas Tem vídeo novo No canal Vlog Rock Eu Douglas Pinheiro Me despeço Até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau